Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast Boniteza e Educação. No último podcast apresentamos os princípios gerais de uma educação libertadora, tal como a concebeu Paulo Freire e que estão notados no livro Pedagogia da Autonomia. Agora começamos a descer aos detalhes desses princípios ou mesmo conhecer aquilo que deles decorre. O primeiro grande princípio é que a educação é relação, o que significa que docentes e discentes participam da experiência educacional como sujeitos, de modo que nenhum nem outro pode ser tomado como objeto da prática educacional. Na primeira parte do livro, Paulo Freire tratará do método e da pesquisa. O que significa abordar esses aspectos numa parte denominada Não há docência sem licença? A existência do método e da pesquisa se justifica em função das pessoas, do docente e do discente, escreveu Paulo Freire. O educador democrático não pode negar seu dever ter na sua prática docente reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se aproximar dos objetos cognoscípios. Note-se que uma educação comprometida com a libertação não se faz de qualquer jeito. O modo como se lida com o conhecimento e com aquilo que pode ser conhecido deverá estar a serviço das pessoas. Ter um método rigoroso que qualifique a pesquisa sobre si, sobre o outro, sobre as relações, sobre o lugar onde se vive, sobre os saberes escolares e como eles dialogam com esta realidade não é um fim. Método e pesquisa servem aos educadores e educandos nesta tarefa de criticizar o modo de ser e o modo como a vida está organizada e como a educação escolar se coloca neste cenário. O método e a pesquisa estão a serviço da construção de novas relações que possam surgir da problematização do que a gente aprende dentro da escola, fora dela, dos modos como as relações são consideradas na vida cotidiana de todos nós. E para que se tornem sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado ao lado do educador, igualmente sujeito do processo, tal como escreveu Paulo Freire, que se deve promover o rigor metodológico e a capacidade de pesquisar. Neste contexto, o educador comprometido com a libertação deverá pensar certo, segundo Paulo Freire, o que significa que o trabalho docente deve ser ocasião de vivenciar métodos e fomentar pesquisas convergentes com a possibilidade humana de ser mais, de viver de outros modos. Não será adequado reduzir o trabalho educacional escolar, a memorização, a repetição, a leitura do texto, sem que se estabeleça a relação com a realidade, sem que aquilo que foi lido seja problematizado a partir da realidade dos leitores, bem como sem que a leitura feita seja indagada sobre sua capacidade de desvelar a realidade que vivemos. Escreveu o educador, pensar certo em termos críticos é uma exigência que os momentos do ciclo gnosiológico vão pondo a curiosidade que, tornando-se mais e mais metodicamente rigorosa, transita da ingenuidade para o que venho chamando curiosidade epistemológica. A curiosidade ingênua do que resulta indiscutivelmente um certo saber, não importa que metodicamente desrigoroso, é a que caracteriza o senso comum, o saber de pura experiência feita. Pensar certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação, quanto o respeito e o estímulo à capacidade criadora do educando. Implica o compromisso da educadora com a consciência crítica do educando, cuja promoção da ingenuidade não se faz automaticamente. É por conta das crianças, e de assegurar que tenham as melhores ferramentas para problematizarem o seu mundo, que ensinar exige rigorosidade, metódica e pesquisa. Obrigado pela escuta, fraternal.